E aí 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 Eu vou embora acabou 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 Tá Você tá vendo esse vídeo aqui agora Esse vídeo faz parte dos melhores momentos Lá da live Tá na live lá na Twitch O link vai tá na descrição Cola com a gente lá E acompanha meu trabalho por lá também Valeu Aqui tá vendo Lucas Pax é das antigas Então tipo assim Lucas Pax eu tenho intimidade pra fazer isso aqui com ele ó Tá ligado? Pelo amor de Deus cara É impressionante O grau de maldade que vocês tem Mas isso não vai ficar assim não cara Chega, já tô cansado Tem intimidade pra fazer isso aqui com o Lucas Pax Entendeu? Eu tenho essa intimidade Porque ele é das antigas Ele deve tá me xingando agora pra caralho Eu tô reparando que morri né Uuuuh Maravilha Olha só Que beleza É energia legal Não Eu tô reparando Eu falei Deixa eu ler uma Responder a mensagem aqui enquanto isso Aí eu reparando Me cai uma artilharia Em cima do meu Da esportilha Do driver Não Em Portugal Na verdade Na verdade Foi para assaltar os blocos de lá também Ed Você tá fazendo fazer, treze letras! Tô pegando fogo! Porra, treze letras! Era no arquinho! Puxa no arquinho, treze letras! Não é pra passar cerol, treze letras! Vocês vão jantar meus gols, cara! Pô, eu tô dando a bunda pra esses caras aqui, mano. Que? Not bad! Então, William! Yep! É, eu vou te! Não, não faça isso! Vai levar! Não pense... Não pense... Não pense sobre isso! Ó! Tira de alerta! Tira de alerta! Tira de alerta! Ó! 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 Sai! Sai! Pronto! Perdeu o Tails! Vai foar! Ele vem aqui! Fica aqui! Opa! Tudo bom? Dá um rolê! Vai! Bom! Bob! úc! Tira! Últiga! melhorou né não sei pra onde pular aqui lá em cima, um bagulho mais alto aqui é aquela parada que a ponte mexe meu deus não, não, não você parece burro na verdade era então vambora irmão ai ó, não deu ai ai caralho ai ai caralho vai vir então é bônus isso quatro baús, esse aqui ah não, caralho tá pro lado caralho caralho olha marcos seu merda tu falou pra mim que o mímico é quando tem o bagulho pro lado cara pra frente aliás você falou você falou marcos corrente pra frente tá pro lado a corrente cara a corrente tá aqui pro lado olha lá pro lado classe andarilho cavaleiro guerreiro bandido caçador feiticeiro nem fudendo piromange também não clérigo muito mesmo eu com 22 anos eu com 22 anos sai AAAAAAAAAY! Boa E para dar a bala…. Ai... Olha o machine gunner lá irmão Você acerta a frente do M10-36, o caralho que for Machine Gunner O que é Redon, você ir de frente, frente a frente contra o avião É uma manobra idiota, manobra sem sentido É feita pra nubes só, só nubes que fazem isso Redon é coisa de corno, viado, desgraçado, traficante, salafrário, deputado, intolerante, lactose, professor de religião É o vendedor de conteúdo sexual, onlyfans e idiota Beleza, entenderam né? Tipo, o cara tem vários recursos na manga, mas o cara só usa o Redon Como recurso na vida dele, tá ligado? Caralho, vai mar pra fundo e esgotão hein Opa Puta né, olha ele morrendo Ah filho da... vai dar susto na manga Caralho cara, como é que mata essa merda? Não mata? Morreu, morreu caralho Morreu caralho Morreu caralho É, morri ó Óbvio né Um Dois Ih Se bateram Ou Não fiz nada Não fiz nada cara oi maia, não é gostosa caralho velho, isso ta puto sério, é a primeira jogatina em Dark Souls cara, não, já gerei o 3, cara mas em Dark Souls 1 é a primeira porra, morte iminente, caralho, eu acabei de tocar 4 miomas, onde é que morte iminente vai tomar no cu bora então filha da saltar para trás e rolar ó nossa, isso é um salto prefiro eu prefiro a rolada o que é isso? vamos voltar pra cá que deselegante Betem Anderline mandou um sub obrigado Catatune, escolhe 3 veículos aí, vai 3 Catatune, socorra obrigado pelos 10 sub-gips K27277 mandou um sub obrigado capotou rapaziada eu posso capotou aliás, aproveitar estamos de bobeira, estamos de nada viu, estou bem mega bobeira, estamos de nada capotou